12 Truques Impressionantes para Perder Peso Vamos encarar a verdade. Na maioria das vezes, não é porque estamos com fome que comemos. Em vez disso, procuramos a comida a fim de aumentar nossa sensação de conforto. Estresse, clima, a hora do dia, tudo isso afeta o quanto comemos. Então, há uma maneira fácil de fazer nossa psiquê nos ajudar a perder esses quilos? Sim, de acordo com Brian Wansink, um psicólogo, comerciante e pesquisador do Laboratório de Alimentos e Marcas da Universidade de Cornell. Preste atenção na dica. Você não precisa mais contar calorias no seu café da manhã. Não tenha medo de recaídas. Provavelmente, essa vai parecer uma situação familiar. Faz uma semana que você está fazendo uma dieta de repolho e água e parece que a parte mais difícil já ficou para trás. Então, uma noite, algo acontece e, de repente, você se encontra perto da geladeira, mastigando uma grande coxa de frango e pegando uma barra de chocolate. Em momentos como este, mantenha a calma e evite deixar o sabor amargo do fracasso com a comida ainda mais insalubre. Apenas relaxe, pegue uma folha de repolho e dê uma mordida. Observe a regra de dois. Certifique-se de que seu prato sempre contenha dois tipos de alimentos. Carne e acompanhamento. Acompanhamento e salada. Peixe e legumes. Este arranjo simples irá acostumá-lo a uma maneira mais sensata de comer. Um segundo prato. Mude seus locais de jantar. Pegue seu prato e talheres, nada mais. Vá para a sala de estar ou estudo. Alternativamente, você pode fazer sua refeição na varanda, no terraço ou no jardim. Desta forma, mesmo se você quiser repetir o prato, há uma grande chance de que sua fome desapareça antes de chegar até a cozinha. Deixe provas dos seus crimes. As pessoas que se apressam a se livrar das evidências de seu grande apetite tendem a comer mais do que aqueles que o deixam à vista até o final da refeição, preferindo ser guiados pelo sentimento de plenitude. O fenômeno do prato sem fundo. Segundo a pesquisa, as pessoas tendem a continuar comendo até que o prato esteja vazio e não até que se sintam satisfeitas. A única maneira de resolver este problema é usar pratos menores e comer conscientemente. Fique atento à sua saciedade sensorial e tente ignorar a quantidade de comida que ainda resta na mesa. Sozinhos, nós comemos 30% menos do que na presença de mais alguém. Quanto às situações em que compartilhamos nosso jantar com 3 ou 4 amigos, esses encontros fazem com que você consuma duas vezes mais comida do que quando está sozinho. Conclusão, tente comer sozinho as suas refeições principais e limite-se a lanches e bebidas quando estiver jantando com seus amigos ou familiares. Siga a lista de compras. Quando analisar quais produtos precisará para a próxima semana, faça como chefes experientes. Faça uma lista completa dos alimentos necessários. Carne, cereais, vegetais e assim por diante. Antes de ir ao supermercado, verifique a lista e compre apenas os produtos que faltam. Diga não às guloseimas. Encontre o lugar mais escuro e mais difícil de alcançar em sua casa e guarde todas as suas deliciosas guloseimas lá. Ou pelo menos, transfira-as para o canto mais distante da geladeira. Você pode dizer, Por que não me abster de comprar essas fontes de tentação? Como o OneSync aponta, é mais fácil falar do que fazer. Transformar sua casa em uma zona livre de junk food fará com que você coma mais enquanto estiver fora, com seus amigos, em cafés ou no trabalho. A solução certa é continuar comprando essas coisas, mas comer de forma sensata. Estudos mostram que mastigar cada bocado de comida pelo menos 32 vezes ajuda a saturar melhor os nossos receptores gustativos, o que reduz significativamente o apetite e dá uma sensação mais rápida de saciedade. Não economize calorias pela manhã Se acreditarmos nas estatísticas de OneSync, os hábitos do café da manhã equivalem a 96% da arte de preservar a boa forma. Apenas 4 das 100 mulheres magras entrevistadas disseram que não tocam na comida pela manhã. Por outro lado, aquelas que tinham excesso de peso admitiram pular a primeira refeição do dia na esperança de emagrecer. Coma sua comida em porções De acordo com as observações de OneSync, as pessoas que preferem sentar-se de costas para os balcões e prateleiras de café ou confeitarias tendem a achar mais fácil manter um corpo esguio. Você pode seguir esta tática em casa, servindo suas refeições em porções usando apenas os pratos. Quanto às tigelas ou frigideiras, elas devem ficar na cozinha e nunca ir até a mesa. Quanto menos você vê, menos você come. Simples assim. Seja calmo e coerente. Não se apresse em experimentar todas as dicas de uma só vez. A melhor solução será implementar um novo conselho a cada semana. Gradualmente, em pequenos passos, você irá alcançar um novo estilo de vida e adquirir um corpo esbelto e bonito. Se você gostou de assistir ao vídeo, não se esqueça de compartilhá-lo com seus amigos. Pode ser útil para eles também. Para ficar sempre no lado incrível da vida, clique no botão abaixo do vídeo e inscreva-se no nosso canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus